Tu te lhe viu But you've been to fear But you've been to fear Blá tê lá, Blá tê lá. Blá tê lá, Blá tê lá. Me draw, seng, dá, nom, nem me ovo, fó búlá. Se inscreva no canal Beto, Beto Viu 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 Pois posso conseguir Pois posso conseguir Eu não posso ver se você não tem uma chance de fazer um brilhante. Ei! 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 Eu estou a sessão, não me morfão, por ai!